O CENÁRIO POLÍTICO TCM E a sua mensagem, hoje a gente entrevista Márcia Maia, presidente da agência de fomento aqui do estado do Rio Grande do Norte. Nossos contatos estão aparecendo aqui na tela para você enviar a sua mensagem, a sua participação. No Twitter, arroba Sena Político TCM. Tem também o facebook.com barra Cenário Político TCM e o nosso WhatsApp 988028979. O nosso Instagram é o arroba Cenário Político TCM. Tem alguma dúvida sobre a agência de fomento aqui do estado? Mande aqui para a gente. Márcia Maia vai responder todos os seus questionamentos. A gente vai falar sobre investimentos agora para microempreendedores no estado do Rio Grande do Norte, neste momento difícil da economia. Antes disso, a gente fala sobre os números de casos confirmados do novo coronavírus, segundo a CESAP. Casos confirmados até hoje, a CESAP não divulgou o detalhamento desse boletim epidemiológico, mas comunicou que, no geral, o estado do Rio Grande do Norte possui 43.957 casos confirmados. Casos suspeitos são 55.704. Casos descartados, 68.806. Óbitos da Covid-19 confirmados, 1.585. Óbitos em investigação, 205. E, segundo a CESAP, nas últimas 24 horas, foram quatro óbitos por Covid-19. Como eu disse, a CESAP não encaminhou o boletim detalhado, cidade por cidade, nesta segunda-feira. Apenas os números gerais. A gente aguarda o envio dessas informações para repassar também para você que acompanha aqui o nosso cenário político TCM. E, tendo em vista a intensa movimentação de pessoas em praias e outros locais que tiveram aglomerações, o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, comentou sobre essas situações vistas no final de semana. Assistimos no final de semana que passou com grande preocupação a movimentação intensa de pessoas em todo o Rio Grande do Norte, com muitos pontos de aglomeração e pessoas em flagrante descobrimento das regras de distanciamento social e dos protocolos de biossegurança que embasam a retomada gradual da economia com responsabilidade, bom senso, que tanto defendemos. A pandemia não passou. Precisamos manter uma postura de cuidado e de respeito às regras que estão postas. Cobramos incansavelmente o início da retomada por entendê-la essencial para a manutenção das vidas das pessoas, assim como das empresas e dos empregos e renda por elas geradas. E iremos sempre criticar e condenar aqueles que descumpriram os protocolos. Inclusive, reforçamos a necessidade de ações educativas e de fiscalização por parte dos poderes públicos como forma de coibir este desrespeito. Afinal, uma retomada da escalada da doença trará inúmeros prejuízos de toda sorte para todo o Rio Grande do Norte. E certamente ceifará muitas outras vidas e muitas mais empresas do que toda esta crise já se for. A responsabilidade de manter a retomada gradual é de todos nós. Pois é, todos nós temos responsabilidades. E o que a gente observa é que muitas pessoas estão deixando de seguir os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde, pelo governo do Estado, pelas prefeituras espalhadas pelo Rio Grande do Norte. O que a gente viu no final de semana em praias, em ambientes de lazer com muita aglomeração, é um desrespeito a quem está ainda em isolamento, em distanciamento social. A gente precisa ter um pouco mais de empatia. Os órgãos precisam fiscalizar mais e punir essas pessoas. Porque a pandemia não acabou. Não é porque a gente não está mais vivendo um colapso na saúde, não é porque a gente não está com os leitos de UTI completamente ocupados, que a gente vai esquecer essa doença. A gente ainda está passando por momentos difíceis. Os números estão apontando a diminuição dos casos de mortes, mas a pandemia ainda está presente. A gente volta a falar sobre este assunto ao longo da semana, mas agora a gente vai começar a nossa entrevista com Márcia Maia, que está presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte. Primeiramente, seja bem-vinda ao cenário político, presidente. Gostaria de, antes, para a gente trazer aqui, para quem nos assiste, o que é a Agência de Fomento? Boa noite. Boa noite, Bonúvio, boa noite. Boa noite. É um prazer estar participando deste programa, aí diretamente para todos os moçoroenses e região, cenário político. Primeiro lugar, dizer que a Agência de Fomento, Bonúvio, é uma instituição financeira que é regida pelo Banco Central e que tem como objetivo fomentar a economia local. Esse é o objetivo maior da Agência de Fomento. Não é um banco que tenha correntista, é uma agência para empreendedores. O objetivo é fomentar a economia de cada município do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Isso. E como é que funciona? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse crédito, presidente? Qualquer pessoa, Bonúvio, que seja empreendedor, que seja empreendedora, no caso, pode sim acessar o crédito na Agência de Fomento. Claro que a pessoa precisa estar sem restrição, não pode estar negativada. Isso é uma condição colocada, inclusive, pelo próprio Banco Central. E nós seguimos todas as normativas do Banco Central. E o empreendedor, seja ele informal ou formal, formalizado, pode ter acesso ao crédito na Agência de Fomento, sim. Nós temos uma equipe de colaboradores, colaboradores competentes, dedicados, que passaram por uma seleção para chegar à AGN. São servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos ali, naquela instituição, para apoiar o empreendedorismo, para apoiar aqueles que têm seu próprio negócio. O foco maior da Agência de Fomento é, sobretudo, nos pequenos negócios. Aquele que tem um mercadinho, aquele que tem uma loja, uma confecção, no seu próprio bairro, aqueles pequenos negócios que existem aí na cidade de Mossoró e em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Então, nós temos, claro que nesse momento de pandemia, que é um momento de muitas dificuldades que o empreendedor está vivenciando, que, afinal de contas, nós temos aí também um impacto negativo muito grande na nossa economia pela paralisação da economia durante esse período de pandemia, durante esses quase quatro meses. Então, nesse momento, a gente está atendendo. Inicialmente, todo atendimento está sendo online, seja através de WhatsApp, que nós colocamos à disposição, seja através de telefone fixo, seja através de e-mail, seja através do nosso site. A gente colocou, assim, diversas formas, diversas maneiras para chegar até o empreendedor. E agora, a partir de amanhã, nós estamos indo também aos municípios. Nós estamos indo até onde o empreendedor está. Essa sempre foi uma logística da própria AGN. A AGN sempre procurou ir até onde o empreendedor estava. Se estava em Porto Alegre, em Martins, em Mossoró, em João Câmara, em São Paulo Potengi, em qualquer recanto desse estado do Rio Grande do Norte, a AGN sempre ia ao encontro do empreendedor. E nesse momento de pandemia, nós ficamos impossibilitados de fazer isso, atendendo totalmente online e só na hora da assinatura dos contratos que a gente estava atendendo presencialmente, né? Estamos atendendo presencialmente na agência de fomento. Mas agora, amanhã, por exemplo, eu estou indo para Carnalbaes, Pendências, Açú, Porto do Mangue, Grossos, Mossoró, Areia Branca, Apudi. E todos esses municípios vão ser atendidos com a injeção de recursos, né? Com o acesso ao crédito nesses próximos dias, de terça a sexta-feira. Nós estaremos na região, levando os contratos para os empreendedores assinarem e também liberando crédito para cada um deles. A gente vai detalhar um pouco mais das ações da agência de fomento e como você de casa poderá também ter acesso a esses recursos. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.